Vamos lá, cara. Vamos começar a falar das guitarras agora? Aham. Você também faz umas guitarras também, muito maneiras. Vamos começar por essa aqui? Pô, essa aí é do Caio Durazo, que é um rockabiller de São Paulo. Então vamos... Tá aí, Mitch. Essa aqui... Ah, pô, essa foi a que eu mais gostei, cara. Gostou, né? Eu tô apaixonado nessa daqui. Aí, vira o meu Mitch. Não apareceu aí. Boa. Mas aqui você não mostrou aqui a mão dela, pô? O headstock? Cadê o headstock dela? Ah, acho que... Não tem? Não tem foto dela inteira aí, não? Ah, é porque eu te mandei só um print do post, né? Não, mas eu sei qual é. Eu pego... Eu pego a inteira aí, mas deixa eu ver o que tem no headstock dela aí. Deixa eu ver. Deixa eu achar ela aqui. O post dela. Mas enquanto isso aí, vamos lá. É um modelo clássico de tele, né? É. Com uma pontezinha big de bonitaça. E você fala... Explica... Vamos começar aqui explicando... Acho que uma coisa diferente dela é que você fez um escudo de couro. É. O escudo foi feito com couro de búfalo, que é, meu... É salapa, assim, ó. É bem grosso. Eu tive que fazer no laser. Mas você teve que cavar alguma coisa ou coube de... Não. Eu peguei o courão lá mesmo, bem duro, tipo... Só botou por cima mesmo. Não teve que fazer nenhuma adaptação no instrumento, não cavar nada, não comprar, não. Precisou de nada. Precisou de nada. A gente regulou tudo em... Se baseando pela altura dele. Ele, com certeza, é mais grosso que um escudo de verdade. Não tem jeito, tá? Um escudo comum de... De telecaster. E, cara, assim, eu tenho muita gente... Muitos clientes me pedindo coisas malucas, assim, sabe? Tipo... Mas vamos lá. Vamos bater ela aqui primeiro. Olha o headstock aqui dela. Ah, tem um tucano. Não, é um corvo. É um corvo, meu Deus. É um corvo gravado no laser também. Ah, no laser também? É, a gente grava muito laser porque fica muito legal. Pô, cara, essa guitarra... É bem aquela onda mesmo country, né, cara? É, total. É, o cara, ele é um... Só que a gente pegou... Ah, então, eu gosto de dizer que gosto muito das madeiras brasileiras. Acho que o Brasil, cara... Aqui era uma coisa legal eu falar de madeiras aqui sobre isso, né? Porque o teu programa sempre aborda essas questões, né? Você já trouxe vários caras aqui pra falar disso. Cara, a minha opinião é o seguinte, cara. A gente tem muita madeira brasileira e os gringos morrem de inveja, cara. É. Os gringos morrem de inveja que nós temos muita... Nós temos três tipos... Eles, cara, eles têm o maple. Nós temos três tipos de madeira que é melhor que o maple até, cara. Entendeu? Marfim. Outros tipos de madeira. A gente tem muita madeira, cara. A gente tem um mog no brasileiro. Exatamente, cara. Eu voto no Brasil. Jacarandá da Bahia. É, Jacarandá, meu. Pelo amor de Deus. Essa madeira, ela é de outro planeta, cara. Entendeu? Ela é de outro planeta. Mas a madeira... Então, assim... O que acontece? Os caras falam muito... Ah, do maple, do ash, do alder. Porque a madeira que os caras têm lá, meu... Se os caras tivessem as madeiras que a gente tem aqui, meu amigo, os caras não iam fazer só de ash, só de alder, só de maple, sabe? É. Mas eu até comentei que eu vi um vídeo... Alguém me mandou um vídeo no Instagram de um luthier americano, muito conhecido, mas não sei quem é o cara, enlouquecendo, cara, mostrando as madeiras que a gente recebeu do Brasil. Que era roxinho, né? O cara, meu irmão, ele falando em inglês, assim, cara, galera, olha essas madeiras exóticas que eu acabei de receber aqui. Faça com várias. Todas do Brasil. O cara foi botando um lado da outra e, assim, centenas de comentários, já a galera enlouquecendo. Eu falo, pô, parece que o brasileiro não merece as madeiras brasileiras, né? É verdade, cara. O brasileiro, o que ele está pensando? Meu, Tauari, Muiracatiara, várias... Teve uma outra... Guarapiranga, uma madeira nova aí que eu descobri, uma escala, uma madeira avermelhada, tipo, para o Brasil. Maravilhosa. É o Iragapiranga, sei lá, não sei nem falar o nome da madeira. Mas, cara, tem um cara lá em São Paulo, lá, que me fornece umas coisas inusitadas. Ele sabe que eu gosto, ele sempre... Ó, piou uma aqui, tu vai gostar, vem ver. Aí, o cara, eu vou até lá, mano, para ver. É longe de São Paulo, assim. Eu vou até lá para ver. Ele sempre me traz alguma coisa diferenciada. E, cara, eu coloco nas guitarras e todo mundo gosta. Você fala, nossa, que madeira legal, né? É. Não, é essa aí que você mostra aí de novo. Então, por exemplo, aqui o corpo dela é canela com cedro. Olha aí. Canela, ninguém usa canela. Canela é uma baita madeira para o biolo. Vamos lá, o biolo é cedro. A canela o quê? É o tampo? Não, aqui no... Não, o tampo é de cedro tiger. Tá, cedro tiger. É o cedro americano isso aqui? Não, é brasileiro. Eu chamo a cedro tiger porque... Tigrado, né? Tigrado, igual aquele... O flamed maple, cara. E você pintou aqui ela com o quê aqui, cara? Eu não pintei. Essa aqui só é verniz? Isso não tem verniz, não tem PU, não tem nada. É óleo. É só... Óleo mineral. Só óleo, cara. Que irada, né? A gente... Ah, eu posso... Que irada. Modéstia à parte, eu estudei muito marcenaria para dar tratamento em madeira sem PU. Então, assim, a gente tem uma coisa lá que a gente lixa pra cacete lá, mano. A gente chega num resultado que é... Que aí o cara fala, meu, não precisa meter PU na guitarra. Então, aqui ela tem aquele aspecto um pouco mais... Menos liso, assim. A gente escorrega menos, fica um pouquinho mais fosquinho. Como que é? O aspecto da... Por não ter resina, pintura. Por não ter resina, ela não te trava nada, cara. Você passeia com a mão por ela. Entendi. Não tem nada que vai te prender ali. Ficou linda, cara. Realmente, essa pintura... Na pintura, não, né? Esse aspecto visual, acabamento, ficou linda. Então, você fez aqui... Essa ponte é uma... Bigsby. Bigsby tradicional mesmo. É, Bigsby pra... E quase não coube, porque a cara quis colocar depois a Bigsby no projeto. Caraca, a Bigsby gigantesca. É. É, realmente. Ficou bem lá no finalzinho, né? Bem no finalzinho, mas até que ficou um charme, assim, sabe? Mas foi bem, assim, de última hora. Não, o que eu... Esqueci de falar que eu quero pôr uma Bigsby. Eu falei, porra, amor, agora que eu já cortei o corpo. Porque senão eu deixava o corpo um pouco maior, né? Pra colocar, pra ficar... Mas aí deu certo. Mas e qual que é essa placa aqui? Essa ponte? É uma ponte... É uma ponte... Não, é ponte não. Essa parte aqui, ó. Parte aqui do... Que tá no captador aqui. É a ponte. É a ponte. É a ponte? É a ponte. É a ponte. É a ponte. Esse pedaço todo aí é a ponte. A ponte de tele que já vem com... Com o espaço pro captador. É uma ponte comum. A gente pegou uma ponte lá de... De peça. E aí eu mandei gravar o laser. E customizar ela. Você manda... Você terceiriza essa parte, né? Sim, terceiriza. Faz a arte. É, mas eu faço a arte. Tá, beleza. Entendeu? Eu desenho e cada cliente eu faço um desenho especial. Não, eu tô fazendo uma guitarra agora, cara. Pra uma... Que a mãe... Que a mulher deu pro marido no dia dos pais. E aí ela pediu pros filhos assinarem. Dizendo, papai, você é isso e aquilo. E eu tô fazendo esse... Esses desenhos no escudo da Telecaster. Entendi. Em laser. E é um escudo de inox. Que é o mesmo escudo que eu fiz pra... Guitarra da Kiz FM lá. Que é um escudo de inox. Que tem todas as bandas gravadas lá. Então, assim, eu mexo muito com essa parte aí. De laser, de gravações. Porque, assim, eu gosto muito da coisa da customização, né? Entendi. Pra mim é muito legal. Eu gosto bastante. Então, vamos lá. Capitador, quais são os captadores aqui? Esse captador aí é Coreia. É o coreano que lá, que trabalha perto da Epifone lá. Ele faz uns esquemas pra mim lá. Entendi. Ele consegue trazer, ele consegue colocar os K que eu quero e tudo. Qual é a escala aqui? É o Jacarandá, essa escala? Essa aqui? Não, é em Buia. Em Buia. É. Tá, ok. Então... A Negra. A Negra.